Olá estudantes do sexto ano, nesse vídeo vamos falar sobre concordância verbal. Você lembra o que é concordância verbal? Ainda tem dúvidas? Então vamos esclarecê-las, vamos acompanhar aqui comigo. Então, primeiramente vamos falar sobre o gênero textual causo, certo? Você lembra o que é esse gênero? Primeiramente é um gênero que parte do oral, que é a parte da fala. Então, inicialmente as histórias eram contadas de pessoas para pessoas, geração após geração, e aí eles se espalhavam. Então, muitas histórias foram feitas uma espécie de telefone sem fio. Um contava de uma forma, o outro entendia de outra forma e não havia o texto escrito. Agora nós temos a possibilidade de contarmos com causos também escritos. Isso é muito bom, interessante, porque as histórias não vão se alterar. Dessa forma, nós temos ali um texto, digamos, melhor visualizado. Se eu leio hoje ou leio daqui a 10 anos, vai ser a mesma história, não vai ser modificada. Isso é legal. O caos, então, ele evoluiu para o escrito. Ele parte do oral, evolui para o escrito. E sendo assim, é possível, então, que nós tenhamos em certos enunciados a concordância verbal de uma forma que é mais informal, ou seja, que ela não segue corretamente a norma padrão. E ela não segue não é porque a pessoa não quer seguir, necessariamente. É porque existem várias situações que interferem na nossa linguagem e que modificam a forma de falar. Assim como os regionalismos, a questão da informalidade, a questão de pessoas que têm uma baixa escolaridade. Vários fatores, né? Então, não é uma coisa ou duas. São várias coisas que podem influenciar na linguagem. Então, eu não posso simplesmente achar que eu falo certo e a outra pessoa fala errado. Não. Eu tenho que compreender, né? Por exemplo, uma pessoa que fala nós, né? Eu entendo o que ela quis dizer, nós, certo? E eu entendendo é o que importa. Eu não preciso julgar o outro, né? Ou tirar sarro, ou debochar daquela pessoa. Não. Então, o item essencial da linguagem é a comunicação. Se eu consigo compreender a outra pessoa e ela me compreende, perfeito. É o que precisa, certo? Continuando. Sobre a concordância verbal, né? Nós temos que aproveitar e seguir algumas regrinhas, né? Primeiramente, eu tenho claro que o sujeito vai concordar, né? Sujeito e verbo, eles precisam concordar entre si, né? E eles vão concordar de que forma? Eles vão concordar em pessoa. Primeira, segunda ou terceira pessoa. E eles vão concordar também em número. Singular, que é um, ou plural, que é dois ou mais, certo? Então, essa regrinha não pode ser rompida. E essa relação, então, que existe, né? Entre o verbo e o seu sujeito, é que é chamada, então, de concordância verbal. Perfeito? E mais uma informação bem importante, quero que você observe, né? Como regra geral, então, o verbo concorda com o seu sujeito em pessoa em número. Como exemplo aqui. De repente, uma onda forte invadiu a canoa, que começou a afundar. Observe que o verbo é invadiu. Invadiu. Aí eu faço a perguntinha para o verbo. Quem invadiu a canoa que começou a afundar? Eu tenho a resposta. Quem invadiu foi uma onda forte. Uma onda forte é o sujeito, e, portanto, o verbo e o sujeito precisam concordar entre si. Então, o sujeito está no singular, e o verbo também precisa estar no singular. Perfeito? Observaram? Então, isso aí é o que importa, né? Então, compreendendo, então, o que é concordância verbal. Então, nesse vídeo, falamos sobre concordância verbal. Espero que vocês tenham gostado, e até breve.